Bom dia, pessoal, aqui é o Marcel Peixoto, da Constrictor Team de Brasília, aqui na Academia Fight, na 514 Sul, e vou dar prosseguimento na posição do Army Lock de duas fases. Então a gente vai simular o Army Lock de duas fases, mas na verdade a gente vai ver o Nó, que é uma posição de modo Jiu Jitsu, então a gente vai fazer uma finta, a gente vai pro Army Lock e vai pro Nó, e vai ter que ir na posição, na montada, dominando a adversária, e se quiser, pode se acumular também, beleza? Então, inicialmente, vai ser a mesma coisa, tá? Vou lançar aqui, vou pro Army Lock de duas fases, só que aqui a gente vai pra próxima posição, em vez da gente ir pro Army Lock, que ele vai começar a posturar pra se defender, beleza? A gente vai pra isso daqui, ó, trocar as empregadas, vou sair o quadril pro lado, e vou entregar pra essa mão, beleza? Tem essa aqui, ó, tá bom? Agora a mesma coisa, com essa mão, eu entro debaixo dele, entro debaixo do centro de gravidade, e faça o pêndulo. Faça o pêndulo. Faça o pêndulo, é mesmo. Faça o pêndulo, é mesmo. Repare com a posição de domínio total, beleza? Agora, pra finalizar, ó, é muito simples, eu vou entrar essa mão aqui, ó, no pescoço dele, posso botar um pé no chão, se quiser, ó. Vou botar um pé no chão, vou botar um pé no chão, vou botar um pé no chão, novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, botei, ó. Botei, ó. Botei. 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 Desce. Lembrando que essa posição de agrava também, ela era uma posição de construção, hoje, com o pêstico, e mantém, em torno de 5 a 1 segundos, o adversário tá batendo. Assim, ele é um canal, muita defesa pessoal e o jiu jitsu. Luz. 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 Boa tarde. Un belcifro parado. Certo. Luz. Luz.